Música Primeiro-ministro, especialista em desenvolvimento do recurso humano ASEAN, discute com a nova capacitação, recurso humano nação, membro ASEAN-SERA. Especialista no desenvolvimento do recurso humano ASEAN, Bob Albrey, segunda semana, encontro o primeiro-ministro, Kaira Lassana-Nusman, onde discute com a nova capacitação, recurso humano nação, membro ASEAN-SERA, incluindo o ensaio até a capacitação do recurso humano e a Timor-Leste. Encontro, o primeiro-ministro acompanha o secretário do Estado de Comunicação Social, Espírito Dias Simenes, no vice-ministra do assunto ASEAN, Milena Maria da Costa Angel. Além de, especialista em desenvolvimento do recurso humano ASEAN, com Tente Tebas, Tamba Bele, Rassoro Malo, Rossana Nugosman, onde discute com a nova capacitação, prioridade e referência. Aderto Simenes, Agustin da Costa, Jemén. Aderto Simenes, Agustin da Costa, Jemén.